Olá gente boa, joinha com você? Eu sou Marcelo Barros, você está no canal Recantor e Bar Gente boa, um inscrito aqui do nosso canal Me deu essa figura, esse cachorrinho Eu peguei ele, ele tinha menos de dois meses Ia fazer dois meses Olha lá Olha lá Ah negão bonito, quer dizer, brancão Agora Em dezembro Ele vai fazer sete meses Esse filhote Inicialmente Eu quando eu peguei ele, filhotinho Eu dava 25 gramas De ração pra ele A metade De um pacote de saqué Da ração E agora Aí depois eu percebi que Não estava sendo suficiente As 25 gramas Aí eu botei As 500 gramas Eu percebi que As 250 gramas Não estavam sendo suficientes Aí eu passei a botar As 500 gramas Só que agora Eu estou observando Que as 500 gramas Também não está suficiente Aí eu estou botando Um quilo Um quilo de ração Pra figura Ó O tanto E sabe qual é a minha Preocupação A minha preocupação É que ele vai fazer Sete meses Agora em dezembro Dia 24 de dezembro Se eu não estou Ganhando 24 ou 28 E eu estou observando Que Um quilo de ração Ele está comendo E parece que ele não está Ficando satisfeito Não O bicho Uma fera Algum especialista Em cachorro Né Dessa raça Aí pode deixar um comentário Aí nos Orientando A quantidade ideal De ração Pra um cachorro Né Sete meses Dessa raça Pastor alemão 100% branco Dei comida pra ele Ontem Esse horário E a barriga dele Tá entendendo Ela estava com fome Tá vendo Barriga mocada Tá entendendo Bicho come demais Viu E a ração Cê sabe Tem um valorzão Aí Tem um custo Você que é especialista Em cachorro Cria cachorro Há bastante tempo Dá uma dica Aí pra nós Qual A quantidade ideal De ração Pra um cachorro De sete meses Como esse aqui Esse aqui É o Cripto Olibar Bicho está famoso Lindo Cachorrinho bonito Viu Olha que coisa linda Dando uma despesa Doida Sem vergonha Filhote Filhote Viu Atitudes De filhote Olha que lindo Olha que lindo Eu aprendi a gostar De cachorro Quando eu casei Com o Vanessa Cachorro Gato Eu não tinha Muita simpatia não Mas Depois que eu me casei Com o Vanessa Eu comecei a gostar Dos bichinhos Cachorro Gatinho Olha que coisa linda Agora o bichão Derrorador Parece que ele está Insumiado Dei comida pra ele Ontem Uma vez só No dia Não sei se esse é o problema Não sei se tem que dar É duas vezes No dia Mas eu dei comida Pra ele ontem Esse horário Alguém já me disse Alguma coisa Que o ideal Seria dar Duas vezes Dar de manhã E dar de tarde Um pouco Mas a verdade Que ele come Ele come O que botar Ele come Lindo Meu gente boa Algum especialista Em cachorro Dê a dica aí Qual o ideal É dar duas vezes No dia O negócio também É que a gente Não mora aqui E às vezes Eu viajo Também Embora quando eu passo Mais De um dia Viajando Dois dias Eu peço Que alguém Vim dar comida Pra ele Mas diga aí O ideal É dar duas vezes No dia De manhã E de tarde De manhã à noite Dando uma vez É o suficiente Eu tô dando uma vez E ele tá forte Ele tá Agora eu não sei Se essa fome dele toda Essa fome canina dele É porque tá demorando Não sei Ele põe desse jeito Show de bolota Pois deixe aí As dicas Nos comentários Desse vídeo Bacana bacana Valeu 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 Um abraço Tchau 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 Tchau